Deputado bancário da CNRT, Marco Xavier, a tua declaração, né, e a uma fuga com o Parlamento Nacional, relaciona-se a decisão do Conselho de Administração, Fundo de Infraestrutura, CAF, na Beharuca, ou na Projeto Sernebela e a Contrato, Ban Ministério Público, ato-processa, ter procedimento legal. Representante povo, se força política, a CNRT nem dúvida, Tamba tinam que o governo orçamenta e a Livro 3, mas betinam que o governo decide que o orçamenta e a Livro 3a, com o Projeto e a Contrato. Agora, em 2020, se a CNRT não tiveram contratos, não tiveram contratos, não tiveram contratos. Tamba, se a CNRT não tiveram contratos, não tiveram contratos, não tiveram contratos do Ministério Público. Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, clarifica, Projeto Nibela e a Contrato, lei-la prevê, ato-ta-orçamento, se bem-gira, ta-orçamento-mos, se ela executa, tamba questão legalidade. Temos na reunião, mas temos que fazer o procedimento de 1 milhão de baletas, e o Conselho, trata o assunto do projeto de orçamento de 1 milhão de 5 milhões, e o Conselho de Admissão, Função e Castura. 5 milhões de baletas, o Conselho, ministro, o Projeto 142, montando 1 milhão de 5 milhões, não tiveram decisão quando vai financiamento, tem que dar uma questão legalidade. A minha parte, se vai dar uma justificação legal, não tiveram paridade, tem que desenvolver o sangue, não vai ter problema, vai ter, então, nesse ministro já, tuja, ou executar o sangue público, a contabilidade. A contabilidade é baseada na lei de gestão financeira e na obrigação para a torcida, ou seja, prevê o contrato de recurso. No entanto, a lei prevê a obrigação do orçamento. O orçamento é executado também a questão de legalidade. Infelizmente, em 2018, tivemos a equipe para a atualidade de sugerir questões, soluções para a governadora usada para promover o avançamento. Mas tivemos a equipe parada a equipe para a tribunal, o Ministério Público e a equipe 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 e a equipe 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 e a equipe a equipe a equipe a equipe a equipe a equipe Sebastião do Orçamento Nacional Suelho. A equipe a equipe a equipe a equipe dívida, a equipe delteno очень harde e a equipe 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 Infelizmente, com o menor um projeto que me apoiou ser uma classe de ex G Lliminny, muito obrigado a equipe C targets do Ministério Público. Celestina Teles, Elugayo, GMN.